Aê, esse é o canal metralha dos becos caralho, é o brabo do mandelão, aê pirão, tem que respeitar Esse é o Eren DJ, o terror do mandelão Bafora, bafora, louça, bafora, bafora, louça Joga a buceta, puera, empiroia, bafora e tal Bafora, bafora, louça, bafora, bafora, louça Joga a buceta, puera, empiroia, bafora e tal Nós é o terror do inimigo, delas nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só blocada, toma, já cê comprou, isso é só blocada Bafora, 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 louça, bafora, 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 louça Joga a buceta, puera, empiroia, bafora e tal Bafora, 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 louça Joga a buceta, puera, empiroia, bafora e tal Joga a buceta, puera, empiroia, bafora e tal Nois é o terror do inimigo, delas nois é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só a blocada, toma, já o sem compromisso é só a blocada É só a blocada, toma, já o sem compromisso é só a blocada É só a blocada, toma, já o sem compromisso é só a blocada